Bom, gente, então, vamos lá? Olha, eu vou pegar um pedacinho de tecido, eu não vou fazer forradinho, tá, gente? Depois eu deixo explicadinho lá na modelagem, ok? Cortei um pedacinho de 27 cm por 11, pra gente fazer um revelzinho. Porque esse modelo não dá pra fazer de forradinho, gente. Até dá, mas fica mais complicadinho. Então, aqui vocês vão dobrar, olha, a parte frente. Esse revel, eu quero ele assim, com a metade da manguinha, do ombro, gente. Então, eu corto metade do ombro, ó. Que é a altura dele, eu vou deixar ele com 6 cm, tá, gente? Você vem, coloca certinho novamente. Se você quiser alfinetar, pode. Olha. Tá vendo? E corto. Assim, ok? Olha, vai ficar aqui, meu revel. Se você quiser ele menorzinho, ainda, você pode fazer que fica bem bonitinho, ok? Bom, gente, eu fui lá, passei meu overlock todo ao redor aqui, do meu revel. Malu, não tem overlock nem zigue-zague. Se você tiver zigue-zague, você vai passar o zigue-zague. Se você também não tem o zigue-zague nem o overlock, você vai dar uma dobrinha. E vir passando a costurinha toda ao redor aqui, ok? Que dá certinho também, olha. E agora, a gente vai fechar pra dar acabamento nesse decote. Pra ficar bem bonito, gente. Então, eu coloquei direito com direito. E aqui, a gente vai passar a costura toda ao redor. Vamos lá? Ó, gente. Tirei. Agulha aqui da máquina. Olha, gente. Feito isso, aqui a gente vai, olha, olhar se tá certinho do outro lado, pra gente dar os piques. Sem chegar na costura. Com cuidado. Ok? E um cantinho, até chegar quase no finalzinho, sem pegar na costura. Feito isso, a gente vai desvirar, olha, e levar ao ferro. Virando todinho a parte do avesso acima. Ó, e daqui a gente passa o ferro, vamos lá? Bom, gente, agora pra gente, olha, folhar. Passei o ferro todinho, olha que coisinha fofa que fica. E aqui, gente, na minha alcinha, a gente vai dobrar. Olha, aqui a gente já está na alça, a gente vai dobrar ela. E vamos passar uma costura lacrando, pra na hora que a gente for pregar o babado não fugir. Vamos lá? Então, a gente dobra. E aqui a gente laca uma costurinha. Olha, gente, pode ser meio pezinho de máquina, tá? Um pezinho de máquina, aliás. Ó. Só pra gente... Fica mais fácil pra gente trabalhar. Do outro lado, mesma coisa. Lacrando. Meio pezinho de máquina. Ó, gente. Olha. Bom, gente, agora a gente vai colocar essa parte aqui, ó. A da costura pra fora. E a parte... Da dobrinha pra dentro. E aqui a gente vai passar uma costura, já lacrando a alça na parte da frente. Vamos lá? Aqui, ó. Lacrei uma alça. Agora, a gente vem, olha. A outra do mesmo jeitinho. Parte da costura pra fora, tá, gente? Onde a gente vai passar o nosso acabamento. Olha. Essa parte aqui sem acabamento pra fora, tá? Aqui, agora, a gente vai passar nosso zig-zag overlock. Bom, gente. Fiz meu acabamento, olha. Então, a gente vai deixar essa parte reservada. Pra gente começar agora. Olha. Nos babatinhos. O babatinho da nossa alça. Eu passei o overlock. Malu, não tem um overlock. Como que eu faço? Você vai dar uma dobrinha. Duas dobrinhas. E vem passando a costura, mas bem pequenininha mesmo. Ok? Então, aqui a gente vai dar uma barrinha do lado reto. Vamos lá? Bom, gente, olha. Olha. Aqui a gente vai passar. Mas depois a gente vai dar aquela franzitinha bem fofa, gente. Terminei de passar nas duas. Olha. Agora, eu vou botar minha marrinha de um ponto, gente. Fica no ponto sete, tá? Pra gente dar uma franzita. Se você quiser franzir de outro jeito, vocês ficam com o terno e na base de vocês. Olha. Aqui eu passo um pontinho na árvore. E... Olha, gente. Feito isso agora. A gente vai vir, olha. E vem acertando esses franzidinhos pra ficar bem bonitinho. Não vai dar um franzidão, mas vai dar um franzidinho bonitinho, gente. Bom, gente. Babados, pronto. Aqui a gente vai, olha, colocar direito com direito. Aqui, bem certinho. E... Vai ficar uma partezinha sem babadinho. Olha. Coloca o meu franzidinho. Aqui no mesmo processo, olha. E aqui a gente vai passar uma costura, acertando já o franzidinho, bem em cima da outra costura que a gente passou. Ok? Olha. Acerta. E aqui a gente vai vir com a costura certinha. Logo acima. Vamos lá? Olha. Então, aqui a gente vai, olha. Passando a partezinha. Acerta. A gente vai vir com a partezinha. Tá bonitinho. A gente vai vir com a partezinha. Olha. A gente vai vir com a partezinha. Olha. Aqui. Olha. Olha. Gente, ajeitei minha medida, ficou certinho, tá? Porque essa esforça vai durar. Pra gente começar novamente. Agora, começando lá. E no ao contrário, vai ficar mais fácil pra gente fazer. Ok? Olha. O processo é o mesmo, gente. Olha que a gente tá acabando. A gente vem e segue certinho. Bom, gente, aqui agora a gente vai passar nosso overlock, nosso zigue-zague, até chegar aqui na frente, tá? Não se preocupa depois se você não tiver o zigue-zague nem o overlock que eu mostro pra vocês. Bom, gente, fui lá, passei meu overlock. Malu, não tem overlock. Lembrando, se você não tem overlock, mas tem o zigue-zague, você passa o zigue-zague. Vocês passam aqui também na pontinha, tá? Aqui, gente, pra quem não tem nenhum overlock, nenhum zigue-zague, vai dobrar do mesmo jeitinho, gente, pra dentro, tá? E vai seguir passando a costura, olha. Aqui na pontinha também. Vocês vão vir dobrar pra dentro. E aqui a gente vai seguir com a costura passando aqui dando acabamento pro lado direito. Ok? Vamos lá? Aqui, gente, eu vou dar acabamento pro meu lado aqui, do meu lado direito, dobrinho, e vou vir passando a costura. Mas, assim, você pode fazer do outro lado também. Olha. A gente vem certinho. Fazendo a costurinha. Olhando. Olha. Olha, gente, você vem olhando se você tá certa em sua alça. Olha. Deixa eu ver se eu dobrar pra você dizer direitinho. Sim, sim. Vem e dobra pra dentro. Malu, não tem overlock. Como que eu faço? Você vem e dobra duas vezes pra dentro. Vai ficar até melhor, gente. Assim, ó. Vou dobrar aqui duas vezes pra dentro pra vocês verem. Venho. E. Vou arrumar pra costura. Olha aqui, ó. Ficou certinho. Aqui, eu vou começar pro outro lado. Então, a gente vai dobrar, olha. Duas vezes. Porque o outro eu dobrei duas vezes pra mostrar pra vocês aqui também. Eu tô fazendo desse lado, mas vocês podem fazer do outro lado também, tá? Eu gosto de fazer desse lado pra costura ficar mais certinho. Olha. Bem fininho. Agulha dentro da marca. Viro. E prosseguindo. Olha. E você já vai ver a costura logo aqui abaixo. Olha. Ó, gente. Então, tá aqui. Minha parte. Frente já tá ok. Agora, a gente vai pra parte de trás. Vamos lá? Parte de trás, gente. Aqui está dobrado. Olha. Pra você que não acompanha o vídeo da modelagem, vai lá, acompanha certinho. Se você medir aqui certinho, gente, ó. Debaixo do bracinho. E aqui, a gente vai, olha. Esse dinho dobrado, a gente vem. Onde vai o nosso elástico. Vou passar uma costura e duas costuras. Se você tiver um elástico mais larguinho, você já pode colocar, tá? Então, eu sempre gosto de passar uma a duas costuras. Bom, gente. Bom, gente. Com o dedinho, vou começar a passar a primeira costura, olha. A parte tá aberta, tá aberta. Ó. Que eu deixei um dedinho, deixa eu despregar a saia. Ok? Aqui eu vou passar outra costura. Com o espaço de um dedinho. E aqui eu vou dar acabamento aqui no final, deixando um espaçozinho pra gente deixar ela ficar bem bonitinha, tá? Um pezinho de marca. Ou mais, gente. Se pega. Ó. Ó, gente. Então, eu passei, olha. Uma, duas. A gente vai passar dois elásticos aqui. Ok? Vou medir o elástico e já mostro pra vocês. Bom, gente. Aqui eu vou passar 28 centímetros de elástico. Mas aí você mede direitinho a sua criança, tá? O elástico não é muito grosso. Com a ajuda do meu grampinho. Eu vou passar nessa abertura. E depois na outra. Ok? Ó. Bom, gente. Agora eu já vou passar no segundo buraquinho, olha. Olha, olha, olha. E já mostro pra vocês. Bom, gente. Terminou de passar o elástico. Tinha colocado até o alfinetinho aqui. Porque aqui a gente vai, olha, lacrar uma costura em cima do elástico pra nós trabalhar melhor. Olha. Colocar uma costura de um lado. Olha aqui onde tá, se tá meu alfinetinho. Vou tirar o alfinetinho. Não, gente, é o grampinho, tá? Mas vocês podem utilizar o alfinete também. Olha. Ó, a costura. E olha como fica. Ok? Bom, gente. Aqui a gente vai aproveitar, olha. Colocar direito com direito, que é tudo igual. E vamos fechar essa parte aqui embaixo do bracinho. Ó. Parte costa. Com a parte frente. Então, coloquei aqui. Você tem. Passa a sua costurinha por aí, olha, gente. E vestido super fofo e fácil de fazer. Olha. Então, você vem. E passa a costurinha. Olha. Feito isso, aqui a gente passa um sobreloque com o nosso zigue-zague. Olha como fica. Bom, gente. Foi lá. Olha, tem o acabamento. E agora, a gente vai pra sainha. Vamos lá? Bom, gente. Olha. Então, tá aqui a parte frente. Agora, a gente vai pra saia. A gente vai unir. Vamos fechar. Ela, gente. Vamos passar uma costura. Olha. Direito com direito. E aqui, a gente vai passar um costurinho. Vamos lá? Vamos lá? E passar aqui já o nosso pra você. Aqui, agora, a gente passa o nosso zigue-zague com o nosso overloque. Bom, gente. Foi lá, olha. Passei meu overloque. Se você não tem overloque, passa o zigue-zague. Olha. Como que eu faço? Aqui, agora. Tinha colocado um fulhinho aqui. A gente vai medir o meio do elástico. Da parte costa. Olha. Vamos dobrar no meio. E aqui, você vai achar que vai dar um piquezinho, gente. Porque aqui, a gente vai costurar, mas, porém, a gente vai esticar, mas se encaixando a parte certinha de trás da costura. Olha. Direito com direito. E o pique com a costura da parte de trás. Coloca o pinhetinho. Olha, gente. Como fica. Então, aqui, a gente vai costurar esticando, gente. Pra na hora que a criança vestir, não ter dificuldade. Aqui, você dá uma abertadinha pra você achar o ladinho da lateral. E aqui, a gente vai começar pra um lado e depois a gente vem pro outro. Olha como que eu vou fazer. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Olha. Venho. Até onde eu vim ter aqui, gente, vai ser a parte de trás. Então, vocês vão esticar bem. Olha. Estica. Olha. Bem, bem, bem. Isso. E aqui, aqui na minha lateral. Agora, a gente vira. Olha. E aqui, a gente vai esticar até vir na outra parte. Ok? Eu vou aplicar o elástico pra baixo, mas dá pra você esticar direitinho. Olha. Estica. Pra quem não sabe como que eu prego. Estica bem, bem, bem mesmo. Bem, bem. Estica bem esticando, ó. Se soltar, você vem esticar novamente. Então, as costas, gente. Olha. Eu já preguei. Aqui, eu acho esse jeito mais fácil de explicar pra vocês. Essa parte aqui, vou botar minha máquina no último ponto. E a gente vai dar um franzidinho. Olha. Um leve franzidinho. Olha, gente. Então, aqui, eu vou passar um ponto lá pra gente franzir. Se você tiver um franzidorzinho aí na sua casa, você usa, gente. Vai ficar ótimo. Olha. Vou passar duas vezes. Um pontinho lá. Olha. Então, eu vou fazer uma vez e outra. Olha. Agora, eu vou franzir. Vou passar outro pontinho na árvore do ladinho. Pra ficar com o franzidinho bem uniforme. Tá bom? Olha, gente. Um pezinho de máquina. Meio pezinho. Um pezinho. Então, olha. Tá? Vou passar aqui de amostro pra vocês. Olha, gente. Então, eu terminei aqui. Olha. A gente vai puxar o lado mais fácil. Olha, gente. Puxei a linha mais fácil. E a gente vai franzir essa parte. Lembrando, se você quiser pregar, franzir toda antes, pode também, tá, gente? Olha. A gente vai franzir até ficar o tamanho aqui da nossa parte frente. Olha. Olha, gente. Franzidinho. Olha. A gente vai virar pro direito. Olha. Olha. A gente vai fazer isso, gente. Direito com direito, que eu queria dizer. Olha. E aqui, a gente vai ir acertando e passando a costurinha. Vamos lá? Olha, gente. É fim de ativar, hein? Olha. Passando. Ó. Olha. Deixa eu acertar aqui pra vocês direitinho. Olha. E aqui, a gente vai passando em cima. Prontitinho. Olha. Virando. E encaixando certinho. Olha, gente. Terminando de passar a parte frente. Olha. Aqui, agora, a gente vai lá e passa o nosso overlock com o nosso zigue-zague. Bom, gente. Fui lá. Olha. Passei meu acabamento. Lembrando, na hora que você estiver passando o elástico, você estica bem, tá? Pra ficar bem na hora de vestir. Bom, gente. Feito isso aqui, a gente vai dar a barrinha. Olha. Eu passei meu overlock. Se você não tem overlock, você vai dar aquela dobrinha assim. Uma dobrinha, duas dobrinhas e vem com a costura. Então, vamos lá? Bom, gente. Então, aqui, a gente vai dar a barrinha. Vou dar a minha repetitinha, tá, gente? Não quero esse vestido. Bem bonito. Vamos lá. Bom, gente. Terminei. Olha. Agora, a gente vai lá dar uma passadinha. Bom, gente. Pra gente colocar esse laço no vestido, eu vou colocar 20 por 10, tá? Vou fazer duas vezes, porque o tecido não deu. E aqui, eu vou deixar a aberturinha, passar a costura tudo ao redor, deixar essa aberturinha pra gente virar. Vamos lá? Olha. Vou passar aqui e já mostro pra vocês. Olha. Aqui, agora, a gente vai desvirar ele e levar o pé pra dar uma passadinha. Bom, gente. Passei. Eu vou dobrar o meio, tá? E dar uma brincadinha. E aqui, a gente vai fazer esse pontinho aqui, ó. Com a agulha de mão. Olha. Vem, ó. Eu dou uma passadinha. Opa. E aqui, a gente vem com esse acabamento aqui, gente. Olha que coisa fofa. E aqui, eu aproveito e já passo, ó. Com a costura. Processe. Aqui, a gente vai cortar. Olha como fica. Aqui na parte de trás, eu vou pregar tic tac. Ó. Cruzadinho, gente. Como a gente fez com as alças bem maiores. Ó. Vou pegar o tic tac assim. Depois, eu vou vir com o laço e pregar aqui na agulha de mão. Vou lá pregar e já mostro pra vocês. Bom, gente. Olha como ficou fofo. Aqui, eu preguei o tic tac, olha. Aqui. E preguei o lacinho logo aqui embaixo. Ó, olha, gente. Lembrando, pessoal, se você gostou, me deixa de se inscrever no canal. Curte, compartilhe. Me ajuda divulgando as redes sociais. E Deus esteja abençoando a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.